Música Tá É aqui, olha, estás a ler aquilo As autoridades estão agora a tentar salvar os outros mineiros Os 33 homens estavam há dois meses presos Baixo de terra por causa de uma derrocada O clima é de tensão As famílias dos mineiros Também estão aqui a ver de perto as operações Voltamos dentro de alguns minutos Com mais notícias